Conhecendo o seu telefone O Motorola i1 é o primeiro aparelho touchscreen da Nextel. Você pode habilitar Wi-Fi para permitir melhor desempenho no acesso ao web, e-mails, downloads e muito mais. Vamos aprender as funções fundamentais do seu telefone. Começaremos pelos botões. Para ligar e desligar o aparelho, pressione aqui. Se estiver ligando o telefone pela primeira vez, um breve assistente de configuração irá orientá-lo em algumas etapas básicas para começar. Quando quiser desligar o telefone, mantenha-o pressionado. Depois, será necessário pressionar Desligar. Há também o botão Ligar e Enviar. Esta é a tecla de bloqueio e espera. Para desligar o display e bloquear o telefone, pressione rapidamente essa tecla. Pressione rapidamente mais uma vez para tirar o telefone do modo de espera e deslize a barra para desbloqueá-lo. Na parte inferior do telefone estão as teclas sensitivas. O botão Menu abre as opções da tela ou dos aplicativos. A tecla Home o trará de volta para cá, a tela inicial. A tecla Voltar o levará à tela anterior. E a tecla Alto-falante pode ser pressionada para desativar ou ativar o alto-falante. A tecla Home o levará à tela anterior. Há também as teclas de volume e PTT e uma tecla dedicada para a câmera. Itens básicos do telefone. Primeiro, abordaremos os itens mais básicos. Vamos começar pela tela inicial. Ela é Touchscreen. Pressione sobre os ícones para abrir os aplicativos. Mantenha pressionado na tela para ver mais opções, como adicionar um widget. Além disso, você pode arrastar itens para outras telas. Há também um menu que mostra todos os aplicativos do telefone. Basta deslizar de baixo para cima para abrir o menu. Na parte superior, há uma barra de notificação que exibe aviso sempre que você recebe uma mensagem de texto, um e-mail ou perde uma ligação, entre outras ações. Puxe-a para baixo para ver a notificação e, em seguida, pressione para abrir. Para fazer uma ligação, pressione o botão Discador. Disque um número, pressione a tecla Send e pronto.